movilento com movilento com movilento com movilento a cama colocou aqui é apareceu movilento aí eu apertei a desse movimento lento movimento lento e eu coloquei aqui vou ver até onde ele vai ficar no movimento lento é o que que é esse movimento lento só depois que eu desligar essa câmara e ligar de novo que eu vou ver se é realmente esse movimento lento que tipo de movimento não sei tá vendo lá não sei não sei que movimento que é ó tá rodando normal aqui ó tá o contra giro tá rodando normalmente a roda todo mundo não é mais sim